Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse bolo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha lá dentro a quantidade de maçã. É um bolo de maçã integral, pessoal, mas uma delícia. É de maçã com aveia, açúcar mascavo e trigo integral. Esse bolo parece aqueles bolos sofisticados, bem molhadinhos, assim, sabe? Aqueles bolos, acho que da Casa Suíça, não sei o nome, mas acho que você vai gostar um monte. Parece que tem nozes dentro, mas não tem absolutamente nada. É só aveia, maçã, trigo integral, etc. Acho que você vai gostar. Experimente, faça em casa. Veja, rapidinho a gente fez esse bolo aqui, alguns minutinhos, 40 minutinhos de forno aí. A gente tá com um bolo bacana, gostoso, pra comer com a família. Espero que você goste. Acompanhe a receita aí comigo. Até já. Três ovos. Duas xícaras de açúcar mascavo. Duas xícaras de trigo integral. Uma xícara de aveia. Uma xícara de óleo ou óleo de coco. Três maçãs com casca, bem lavadinhas. Uma colher de sopa de fermento químico. E uma colher de sopa de canela em pó. Canela em pó é opcional. A primeira coisa é picar as três maçãs em cubinhos. Se você reparar, os meus cubinhos estão mais compridinhos, não tão pequenininhos. Mas cada um faz como preferir aí. Bom, vamos começar então. A primeira coisa é você colocar o açúcar numa tigela. Acho que é o açúcar. O óleo. E os ovos. Eu vou abrir os ovos pra ver se não tem nenhum estragado. Tudo certinho com os ovos, vamos continuar lá. Aqui, os nossos três ovos. Então aqui a gente tem o açúcar, mascavo, o óleo e os três ovos. Vou dar uma pausadinha pra mexer. Se você preferir um bolo mais lisinho, você pode bater no liquidificador ou ainda na batedeira. Mas eu preferi bater a mão aqui, ó. Só o batedor. Beleza? Agora vamos colocar o trigo. Esse é o nosso trigo integral. As duas xícaras. E a nossa aveia. Belezinha. Agora vou colocar a maçã, pessoal. As três maçãs. Vou pegar outra colher, pessoal. Porque essa aqui, esse batedor aqui é difícil de misturar coisa mais pesada. Peguei uma colherzinha de bambu aqui. Prontinho. Agora sim, pessoal. Vou colocar a canela. Vou untar a forma, né? Com trigo e uma forma de 20 por 30 retangular. Ou aquela forma grande de pudim com furo no meio, né? Vou untar aquela forma. E depois que a forma estiver untada, aí sim eu vou colocar o fermento e misturar. Beleza. Cara, esse bolo é muito bom. Parece aqueles bolos chiques. Que vão nozes, tal e coisa, coisa e tal, sabe? Mas se você reparar aqui, só vai o quê? Só vai maçã e aveia. E a aveia disfarça bem. Parece castanha na estrutura do bolo. Espera aí, pessoal. Vou untar a forma agora. Então, olha lá. Agora com a forma já enfarinhada. Tá? Com óleo e farinha de trigo. Agora sim. E além da forma já enfarinhada. Escute o barulhinho, ó. Forno já ligado. Pré-aquecendo a 200 graus. Tá? Forno enfarinhada e forno pré-aquecendo. Agora sim. Vou colocar a canela. Beleza. E por último, o nosso fermento. Beleza. Vamos ao fermento. Esse tipo de bolo mais pesado, eu separo um pouquinho do fermento da colher. Pra deixar por último. Pra fazer duas misturas. Uma mais no fundo, bem de levinho, né? E uma mais superficial. De novo? Nossa! Olha lá. Mais um tanto. Agora no final, já com a forma enfarinhada e o furo, forno ligado, eu coloquei metade daquela colher de sopa de fermento numa primeira misturada. E o restante. Ou seja, é uma só. Uma colher só de sopa de fermento. Salpiquei um pouquinho antes. Misturei um pouquinho. Agora misturei o restante. É um bolo pesado, né? Então, o fermento precisa estar bem ativo. Vamos colocar na forma então, galera? Na forma, agora pro forno, por 30 minutos. Ou até que o palito saia sequinho. Vamos lá. Forno a 200 graus. Por 30 minutinhos. Vamos esperar. Já mostro o bolo assado. Mas, olha o Galdério aqui, ó. Que beleza. Desinformou, pessoal. Eu achei que não ia desenformar. Tá? Eu achei que não ia desenformar. A hora que eu tirei do forno, perguntei pra Fernanda. Desinforma quente? Desinforma frio? Ela falou, não. Tem que esperar dar uma amornada. Desculpa a sujeira no prato aí e tal. E coisa que eu acabei de desenformar agora mesmo. Na receita original, a orientação é que se salpique em cima do bolo, ali, pra ficar com aspecto mais europeu, tal e coisa, uma colher de sopa de açúcar demerara ou do próprio mascavo e uma colherzinha de chá de canela. Eu, pra ser sincero, tô economizando no açúcar e não coloquei nada. Claro que é possível agora você salpicar qualquer coisa ou ainda comer esse bolo com nata, com açúcar. Fica muito bom, muito gostoso. Então eu vou cortar uma fatia pra mostrar pra você como é que esse bolo fica por dentro. Olha só. Pense num bolo bom. Pense num bolo chique. Olha lá. Dá pra ver, pessoal, a quantidade de maçã que tem dentro. E olha que corte bem uniforme, como apesar de ser um bolo integral, tal e coisa, olha que corte uniforme, bonitinho. E o bolo ainda tá morno, hein? Olha a quantidade de maçã. Consegue ver lá dentro, ó? Olha lá a quantidade de maçã. Veja aqui bem pertinho, ó. Consegue ver que tá bem molhadinho? Já pensou isso aqui coberto com uma nata? Com um pouquinho de creme de leite com açúcar? Meu Deus! Olha do outro lado aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tirar uma foto bonita pra pôr na abertura. Espero que vocês gostem. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.